PELUÇA E NU NÃO! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão! Então, falamos direto da AG Auto Mecânica 19 do Mato Grosso e vamos começar um BDM Gasolina! Hoje não vai ser o BDM 4x4, vai ser o BDM envolvido a gasolina, turma! Hoje tem só carro baixo! Exatamente, galera! Como eu já expliquei em outros vídeos, o nosso forte é a caminhonete 4x4 Não obstante toda a via da Davênia, porém, no entanto, a gente mexe com carro baixo também E pra isso a gente fez a atualização dos mecânicos Eles estão agora mandando ver nos carros a gasolina E o mestre nosso a gasolina é um menino chinês, ele é o pai da gasolina Vocês viram o vídeo que abriu esse BDM? Vocês viram lá o Réveillon do Alessandro, o pai das gêmeas? Eu só queria saber uma coisa, só uma pergunta Quem é o cara de camisa vermelha? Quem é o cara de camisa vermelha? Fala aí, Alessandro! Quem é o cara de camisa vermelha? Não é o cunhado não, né? Rapaz, porque é sempre o cunhado que faz essas coisas Beleza! Vamos dar um abraço aí pro vermelhão aí Tranquilo? Então é isso aí, turma! Dá uma olhada aqui, o milionário Removendo o motor de um Corolla, galera Mais um Corolla fazendo o motor, turma Corolla Brad Pitt Ou seja, nós teremos um vídeo de motor de Corolla À vontade, esse V-Race Dá uma olhada A habilidade do milionário, galera Veja a destreza de movimentos Veja a elegância com que ele se porta Na execução da sua profissão Veja como ele sabe o que fazer Ao manusear as ferramentas Ele é o mestre do seu ofício Né, Pedro? É verdade Aí, ó Tirando o motor, pessoal Corolla aqui, turma Começou a falhar Esse carro especial O que vamos falar dele agora? O cliente trocou os bicos E começou a falhar, falhar Depois disso, não ficou bom na hora E depois trocou os bicos do carro É, trocou os bicos, aliás Depois passou alguns dias Uns 15 dias Começou a falhar, falhar Falhou tanto Que não acelerava Ele tava no centro da cidade Pra ele vir pra casa Ele tem que sair com o carro Bem devagarzinho E foi E aí acelerou e chegou Aí ligou pra mim Vamos olhar o carro Pessoal A vela encharcada De óleo lubrificante, turma O que que significa? Problema ou no cabeçote Ou nos anéis Então, vamos fazer a remoção Desse motor também Senhor milionário fazendo A remoção do motor A vela tá por aí? Tá Até aquela que tá mais encharcada lá Aqui tem mais um Corolla Fazendo um serviço, turma Esse aqui já é da geração 2008 pra cima Aqui pessoal A vela Que tava com defeito Vamos mostrar pra vocês aqui Ó Vocês tem uma ideia Duas velas Essa aqui ó Encharcadíssima de óleo Tá vendo? E essa outra já seca A vela pessoal Não pode ter contato com óleo Que aqui é o lugar do fogo Faz a explosão Que é a centelha do motor Então Quando tá assim uma vela Turma Tem que abrir o motor Tirar o cabeçote Enfim Fazer uma avaliação Como a gente já conhece o carro A gente já vai Fazer o Vai abrir ele Já vamos ver se é só cabeçote E medir Olha aí a pessoa Como que encharcou Impressionante A quantidade de lubrificante Chegou até aqui né O retentor de válvula Ou tá muito ressecado Não tá vedando mais nada Ou os anéis Tá passando muito óleo Olha aí Tem que Embaixo dessa Ruela de vedação aí E essa aqui Pra ter uma comparação Olha como é que ela é sequinha Então esse aí turma O motor já tá saindo do carro Fizemos esse fragante aqui ó Em tempo real Remoção do motor do Corolla Já vai tirar Já vai colocar lá na bancada E já vamos Ver o que está acontecendo Com o nosso amigo Milionário velho O jornal falou que agora O uniforme da oficina Não tem que ser essa calça Cor de abóbora aí Dizem que 2020 Novo uniforme Cor de abóbora Não Essa calça cor de abóbora aí Não tá legal E aqui turma Um francês Renault Clio galera Vai ter que fazer uma brutal na freita O problema do carro É a parte de Essa parte aqui turma Dos reguladores aqui Trava, regulador Do avião, do freio, mola Do outro lado não tem nada Sumiu tudo Tirado Não sei quem tirou Aí vai ser que tá trocado Campana já tá aqui Já foi pedida Tá aqui a campana nova Agora preciso de uma sapata de freio E o A sapata de freio E mais algumas coisas Vou até dar uma olhada na OS Desse carro Aqui turma Uma estradinha Revisão brutal Essa é a famosa revisão brutal Freio Suspensão Vai trocar o câmbio Menino chinês Já encaixou o câmbio? Aqui ele pessoal Menino chinês Fala pra galera aí Feliz ano novo Feliz ano novo Olha o flashback lá Olha o flashback lá Aqui pessoal O câmbio já tá no lugar Esses meninos de ouro né Já tá com o câmbio no lugar Trocou o câmbio Foi abaixo de troca O cliente levou o câmbio dele Trouxe esse câmbio aí Revisado Olha o capricho do menino chinês Montou a cebolinha aqui Com a Com silicone Que beleza hein Pra fazer uma parte de suspensão Já tá trocando aí Montando Olha lá pessoal Aquele detalhe Pra remover o câmbio A gente coloca o Esse suporte do motor aí Pra segurar o motor Tá vendo Mas agora o carro tá no ar Olha o flashback Ei flashback Flashback tá alegre pessoal Vai vir a Bandeirantes Pra fazer revisão Semana ou por que vem Bandeirantes 2000 Flashback o ano da Garbosa 2000 Combina com você flashback E o mestre back turma Mestre back o que você achou aqui No vazamento Ou vazamento aí Tá escondido Com a ferramenta Com a ferramenta E Fala pessoal Foi com a ferramenta Foi com a ferramenta Descobrimos aí O vazamento aí Dá pra mostrar O que é de trás do ordenador E do compressor de ar Pessoal aqui ó Nosso kit ferramenta de vazamento De sistema de arrefecimento Tá aqui no jeito O Messias já instalou No HB20 E ele descobriu o vazamento Vou mexer essa água aí Que tá nesse carro Dessa cor aí Jesus Rapaz Olha isso aqui pessoal O vazamento de água desse carro Olha turma Tudo branco aqui Mas será que esse branco Vai ser a água do radiador Mas esse branco Tá estranho também Escorrendo aí Mas tava escorrendo a água E essa água branca Pessoal A água escorreu aqui Por tudo Jogou aqui pra trás Onde Pegou a água aqui Aqui Geralmente suja a traseira Bom carro é branco Não vai dar pra ver Eu acredito Mas enfim galera CHB20 Turma O vazamento de água Onde que é o vazamento Messias Vazamento Dá pra apontar o rumo dele Mais ou menos aqui Assim ó De trás do compressor Bem no cano De água Fica lá atrás Naquele cano Da lá Tá bem o foco De esclarecimento Bem no grande Ali É Tranquilo HB20 Turma Quem é que é o HB20 E Alessandra? O João Cabrião Manda um abraço Para os inscritos Do canal E Alessandra Um abraço E tal E Alessandra Agora A Ellen vai sair A Alessandra Vai pegar o bastão Agora Firme no propósito O que está O que seria Que está pensando O menino chinês Turma Que foi Menino chinês Ah Não vai fazer barulho Não menino de ouro Isso é um menino de ouro Pessoal As corola pretas Aqui Aquele do motor Que está sendo feito Um vídeo especial De montagem de motor Então Então Já fique Confira no canal Aí Um vídeo especial Turma E aqui pessoal A revitalização Tá pronto Tá pronto Tá pronto O som Tá pronto Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui Ó a câmera de ré Como que está Como que está Mostrar Ó Tchau Olha turma A câmera de ré Que legal Né galera Deu uma volta Nela hoje Pessoal Deixa eu desligar O farol Peraí turma Deixa eu desligar O farol Então é isso aí Turma Vamos Mostrar a câmera de ré Quando eu liguei Aqui pessoal A câmera Estava filmando Começou a música E como eu sei Que se tocar a música Dependendo da música Vai dar Direito doutoral Eu peguei Já desliguei Vou filmar de novo Agora com a rádio desligada Ó Vamos ver a câmera de ré Olha que beleza Turma A câmera de ré A oficina O cliente Tá caprichando Nesse carro Galera Já colocou Sufilme Câmera de ré Som DVD Chegou hoje Cadê eu chegar Fui lá buscar agora Esse O carro no som Lá da casa de som Lá que fez o serviço Trocou os Alto-falante Colocou os Twitter top Botou Aqui na No 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 banco de trás Deixa eu ver Colocou uma 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 caixa Uma caixa Uma caixinha discreta Turma Não é nada Ó Que brutal Não Peraí Agora é hora Do Farol É isso É isso aí Turma Cada um No seu quadrado Agora é hora Do farol Ligado Vejam aí O caixa de som Que o cliente fez Dois alto-falantes Só o ambiente Pessoal A Hilux Para quem não sabe Ela abre o banco Por aqui Você puxa Essa Lingueta Para frente E abre o banco Traseiro Olha a qualidade Dessa espuma Pessoal Que beleza Impressionante A Toyota Tudo justo Certinho Outras peças Que chegaram Turma Uma peça Que chegou Foi esse suporte Aqui ó Essa almofadinha Do braço Aqui Do corpo de braço Trocado nova Também Então é isso Turma A A nossa Queridíssima Revitalização Está caminhando Não tem Por onde Esse carro passa Que não chama atenção Não tem Eu fui com ele Ali Andava na rua Com ele Fui levar o cara Do som Deixei lá E fui andar Com ele Dar uma volta Parei em alguns lugares Tinha umas pessoas Conversando De volta De um carro Quando viram Chegando Ficaram olhando Eu passei bem devagar Só para ouvir Baixei o vidro E eu falei Quer ver como perguntar Se eu vendo Que te feito Que ela falou É para vender Falei Não Não é para vender Não Com certeza O proprietário dela Vai ouvir muitas vezes É para vender Mas esse aqui É relíquia Vai ser para Guardar Então pessoal É isso aí Hoje é final da tarde Galera Dessa correria santa Que vocês estão vendo Hoje foi o BDM Gasolina É isso aí Águia automecante Também é carro de gasolina E para encerrarmos Mais um BDM Vai aquele vídeo Das gêmeas Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Então pessoal É isso aí Curta Compartilha Se inscreva Águia automecânica Respeito por você Respeito pelo seu carro Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele abraço ад word E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí